Hoje nós vamos tocar novamente no assunto muitíssimo interessante, que é o assunto de motivação. Eu achei super interessante esse assunto motivacional. Eu acho que nós precisamos dessa injeção de ânimo. Nós precisamos elevar a nossa autoestima, ter motivação para elevar a nossa autoestima, principalmente dentro do que nós estamos vivendo. E nós, por incrível que pareça, é uma tecla que tem sido tocada e tocada e tocada várias vezes. Essa questão do que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos de motivação para vivenciar, para viver, para vencer essas adversidades que são colocadas a nós, são colocadas à nossa frente todo dia. E nós vamos estudar o capítulo 1 de novo. Vamos voltar nesse capítulo 1. muitíssimo interessante. Vai falar sobre a motivação e que vai ser, vai, gente, é muito importante, vai cair na bimestral de vocês, nas provas bimestrais de vocês. Então, interessante. Oi, Laura. Coloquei. Coloquei. Todo mundo que colocou no chat, eu coloquei. Tu falou comigo até depois, inclusive. Eu coloquei. Não se preocupe, porque eu estou atentíssimo para quem está entrando, quem está saindo, quem está ficando até o final. Estou atentíssíssimo. Nunca estive tão atento. Então, acesaço. Relaxa. Então, vamos lá, né? Iniciamos mais um ano de muito trabalho. Página 6 do livro de oficina. Sempre estou me esquecendo. Página 6 do livro de oficina. Vou colocar no chat. Pode. Por Jesus, eu fui chamado. Então, vamos lá. Iniciamos mais um ano de muito trabalho e aprendizado. Mas também chegamos ao começo do fim. Sim, é o último ano de ensino fundamental. Ou seja, um momento de encerrar um longo ciclo que acompanhou sua infância e parte da sua adolescência. Encerrar ciclos é um processo muito valioso em nosso desenvolvimento. Revemos tudo aquilo que vivenciamos, avaliamos os acertos e os erros. Bem como traçamos planos para o futuro, né? É aqui que começam a ser traçados os planos. Porque daqui a mais três aninhos, nós iremos entrar, ingressar no mundo adulto. Coisa que não é fácil. Ô, gente, como é doloroso. Vocês não têm noção. Se vocês bem soubessem, vocês passavam a vida toda como alunos, viu? Pois a melhor do mundo é ser aluno. Não ter preocupação, nem estresse, nem obrigações. E nem dívida. Nos próximos anos, as palavras profissão e carreira farão parte do seu cotidiano, de forma mais frequente. A fase. O que você quer fazer quando você crescer? Já ouviram essa música do Renato Russo? O que você vai ser quando você crescer? Interessante. Aos poucos, vai perdendo o quando crescer, né? Porque agora... Não tanto, né? Porque vocês já são rapazes e moças. Mas quando vocês estavam no sétimo, no quinto... O que é que o meu filho vai ser quando o meu filho crescer? A pergunta que vocês mais ouviram dos pais, dos tios, dos primos, da professora. Ô, meu filho, o que é que você vai ser quando você crescer? Né? Aí a menina dizia, eu quero ser médico. Quero ser enfermeiro. Quero ser professor. Hoje, com amadurecimento, já vamos ver de uma forma diferente. Ó, o Juninho já tá de barba. Com certeza ele tem planos diferentes de quando ele era bem miudinho, né? Já tá um rapaz aí de barba e de óculos aí. Passa um padrão de seriedade pras pessoas, né? Quando eu olho, sempre a foto do Juninho é a primeira do chat aqui. Eu fico assim, impactado com a seriedade do rapaz, viu? É forte. Não é, Juninho? Não, já tem sonhos diferentes, né? Os sonhos diferentes. Agora você quer outra cor pra sua vida. Outro planejamento agora. Depois de todos esses anos que exercitamos o autoconhecimento e conhecemos as dimensões do empreendedorismo, você certamente está mais preparado para esse momento. Na jornada que iniciamos agora, vamos aprender mais sobre carreira, formação, valores, negócios e empregabilidade. Começaremos por entender aquilo que nos move rumo aos poucos propósitos. A motivação, afinal, afinal, é o ponto de partida das nossas escolhas. A motivação, né? A motivação que nós temos que nos impulsiona, nos leva a sonhar, a acreditar que nós podemos sim ser o que nós queremos ser. Não sei o que vocês querem ser, mas vou ver aqui. Sempre gosto de ilustrar as coisas pra vocês, porque como a gente está nessa era virtual e... E o distanciamento é muito chato, a gente não pode ter uma conversa realmente mais próxima dentro de sala. Porque na sala a gente já gerava um debate aqui muito produtivo, né? Porque a gente já ouvia a opinião, mas como é exposto, muitas pessoas não gostam de se expor, não gostam de se expor, não gostam de se expor, não gostam de se expor. Porque na sala a gente já participava de muitas pessoas. Ó, eu preparei um vídeo com sete estratégias. Sete estratégias para te obrigar a focar nos estudos, mesmo com zero motivação. Cadê? Ai, Jesus, esses vídeos... O que você vai ser quando você crescer? Motivação 2020. O que você vai ser quando você crescer? Eu queria que fosse de outro jeito. Dá pra ser de outro jeito? Qual é seu plano? O que é plano? E se não estiver, tudo bem. Eu não posso pensar assim. Tem que pensar porque... Como vai lidar com isso? Você já sentiu... Como se tudo o que você tivesse feito... Não tivesse sido feito por você? Que foi tudo sorte ou sei lá. Tá, você tem problemas. Mas acha que vencer é tudo o que importa na vida? Esse é o único motivo... De você se esforçar tanto... E desistir de tantas coisas... Pra estar aqui. Eu entendo. Entende? Não somos mais só nós, Di. Eu sei que parece loucura fazer isso tudo de novo. E... Eu não posso te devolver o tempo perdido, mas... Agora eu tô aqui. Eu tô com você. E se você topar... Eu tô pronto pra lutar. Por que lutar de novo? Você tem que provar o que... Não é por isso. O que você quer aqui, Billy? Eu nunca fiz planos, tá bom? A minha esposa sempre planejou por mim. E... A minha filha, a Leila, não tá querendo mais me ver. Por que você quer lutar? Sei por que querem lutar com você. Sei pelo que estão lutando. Mas e você? Você não faria nada tão bem se não fosse o que você ama. Não ia conseguir nem respirar, sabe? Eu também não servo pra nada se eu não resolver isso direito. Eu... Pisei no pé dela... E quebrei o pé dela. Pronto. Perdemos. Eu fiquei péssimo, mas... Ela me perdoou. Eu não sou perfeito. E quem é perfeito? Onde é perfeito? Mesmo que ela te odeie, deixa ela te odiar. Se ela se sentir melhor, ela vai melhorar. Não se trata do que você sente. Deixa ela... Superar do jeito dela e... Não ache que o jeito dela... É igual ao seu. Não importa o quanto uma coisa fique suja. Você sempre pode limpar. Tanta gente... Dei a todos tudo que queriam. É... Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? Não é tão simples. Por que não? Não, essa foi a pior mentira que me contaram. Não é tão simples. Isso é uma mentira que contam muitas e muitas vezes. E o que não é simples? Nada disso. Tudo isso. É assim que te fazem desistir. O mundo é cruel, padre. Tá pensando em fazer o quê? Mudá-lo. Ah, boa sorte então, hein? Não tem a ver com sorte. Tem a ver com esforço. O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. Eles falam. Não é tão simples. Então qual é a verdade? É isso. Que se você fizer o que eles falam... Que você não pode, então... Acabou. E você percebe que é simples. E que sempre foi. Quantos desejariam ter nascido sabendo o que sabem agora? Pensa bem. Quantos fariam as coisas do mesmo jeito de novo? E quantos viveriam suas vidas como eu? O que faço então? O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce? Foi um truque de mágica. É. Uma mãe solteira que trabalha em dois empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol. Isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação. Isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Você sabe o que tem que fazer. Então faça. E aí, minha gente, você sabe o que você quer fazer? Então, né? Achei muito interessante. Você sabe o que você quer fazer? Você tem propriedade dos seus sonhos. Você tem propriedade. Você tomou posse dos seus objetivos de vida. Hoje eles são presentes no seu cotidiano. O que você tem feito para turbinar as suas metas? Quais planos têm sido feitos? Qual a sua motivação? Aqui vamos para início de conversa na página 7. Na página 7 mesmo. A gente vai ter uma obra aqui. Eu quero uma pessoa para ler, porque vocês estão muito morgados. Querem interação, interação. Joana. Oi. Pode ler essa obra para a gente, por favor. Posso. Na obra de Lance Corr, Alice no País das Maravilhas, há um interessante diálogo entre a protagonista que estava perdida e o gato. O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então, não importa o caminho que você escolha, disse o gato, contanto que dê em algum lugar, Alice completou. Ó, você pode ter certeza de que vai chegar, se você caminhar bastante, disse o gato. E aí, pessoal? Obrigado, irmão. Obrigadíssimo. O que vocês acham desse diálogo? O gato foi sábio ou não foi? Quem está sendo imprudente aí? O diálogo entre Alice e o gato, nessa obra, estou lendo um texto de baixo. Nessa obra de ficção, oferece uma importante lição para qualquer indivíduo que deseja alcançar os objetivos na vida. É necessário saber quais são eles, ou seja, onde você quer chegar. Não adianta andar, correr e estudar. Não adianta estudar, ler muito livro, se você não sabe para a finalidade disso. Se você não sabe a finalidade, onde você vai aplicar esse conhecimento? Para que você quer esse conhecimento? Por quê? Como disse o gato, muitas vezes será necessário caminhar bastante. Sentiremos isso dia a dia, porque frequentemente precisamos nos esforçar para superar alguns obstáculos. Mas por que será que há momentos em que estamos exatamente, extremamente animados para realizar algo? E outras vezes parece que nos falta ânimo. Por que é? Eu já passei por isso. Muitos nós estamos super animados para fazer uma coisa, depois nós estamos super desanimados. Aquilo que parecia ser uma coisa prazerosa, que parecia a fonte da nossa felicidade, ela não está mais jorrando. Ela não está mais transmitindo felicidade para a gente. Nós nos sentimos fracos, não queremos mais. Por que é? Alguém já passou por isso? Olá! Olá! Pode colocar no site, gente. No chat. O site é ótimo. Ninguém passou Muito resistente, muito resiliente Para vivenciar todo o aprendizado E superar dificuldades A motivação é a principal É o principal combustível Neste capítulo estudaremos A independência da motivação E como mantê-la sempre viva Dentro de nós Eu tenho algumas perguntas Para vocês Mas vocês não estão respondendo Eu queria que vocês respondessem Eu queria saber de vocês Como vocês avaliam O desempenho de vocês Nas três últimas séries Como vocês avaliam O desempenho de vocês No oitavo, no sétimo, no sexto Como foi Pensar um pouquinho Como foi esse desempenho Quais foram as principais dificuldades? De bom foi para ruim Deus me livre Tem que ir de bom para melhor Quais foram as dificuldades Que vocês enfrentaram? As principais dificuldades De todo o campo tem Quais foram as principais dificuldades? E como você lidou com elas? Mas hoje você é uma pessoa mais forte Por causa disso Não mata, fortalece A coisa do meu ditado mais certo que tem Que não mata, fortalece Vamos lá Outra perguntinha Olha aí Quais foram as dificuldades escolares Mais prazerosas? E as menos prazerosas? Quais foram as dificuldades escolares Mais prazerosas e as menos prazerosas? As atividades, desculpa Quais foram as atividades escolares Mais prazerosas e as menos prazerosas Para vocês? Pode colocar no chat, todo mundo Vamos, gente Tic tac Ah, as atividades Feirinha A Luane tá dizendo A Laura Luane Feirinha Tipo São João Tipo mais o que? As viagens A Ingrid tá dizendo A quadrilha Páscoa Carnaval Tudo isso é bom, né? Ai, tu gosta de 7 de setembro Eu tô com a canabana, né? Verdade Animação Você conseguiu estudar as disciplinas De que gosta Mais E aquelas que menos agradáveis Com a mesma dedicação? Por exemplo Você conseguiu estudar as disciplinas De que gosta Mais E aquelas menos agradáveis Com a mesma dedicação? Você conseguiu estudar? Tipo Eu não gosto de matemática Eu, por exemplo E gosto de português Eu consegui estudar Matemática e português Do mesmo jeito Mesmo não gostando de matemática Isso é pra vocês No caso Eu não Não consigo Por isso que eu tô Formando em português, né? Não consegue Última perguntinha Existe alguma coisa Que você não desempenhou Como gostaria Nos últimos Nas últimas três séries anteriores Se sim A que você atribuiu Esse desempenho A quem você A que? Ou a quem Você Atribuiu esse desempenho E o que pretende mudar Este ano Para atingir o desempenho Desejado? Se no sexto ano Fora um desastre No sétimo No oitavo O que é que nesse ano Você vai fazer Para não ser um desastre? Ou o que você Já está fazendo? Tentar melhorar Mas de que forma? Porque a motivação Gente A motivação É uma força Que leva o indivíduo A realizar determinadas tarefas Ou atividades, né? E buscar os seus sonhos Executar as suas metas E alcançar seus objetivos Então você tem que justificar O que você está fazendo Tentar melhorar De que forma? O que é que precisa melhorar? O que é necessário E o que é desnecessário? Você está fazendo essa limpeza Na sua vida? Realmente limpando tudo? É importante fazer essa limpeza Na nossa vida Muito importante Limpar o que está agregando O que não está agregando Vai tirando da vida Né? Você precisa de foco nos estudos Eu era exatamente Peraí ainda, gente O que é necessário? A internet Todo mundo falando que tudo é muito fácil Os seus pais E as pessoas que te rodeiam Às vezes os amigos Que na verdade não são os amigos, né? Você tem poucos amigos E muitos colegas Na verdade você nunca teve Um amigo falso O que você tem são falsas pessoas Que dizem ser seus amigos Ao longo da sua vida Isso que você tem E você não consegue interpretar As pessoas contam pra você Que você tem que vencer sempre Porque a gente está calibrado Pra dar certo Porra, todo mundo amanhã Se for lá e passar no concurso Deu certo, né? Você vai ficar feliz Tá calibrado Às vezes você vai lá Comprar um carro Deu certo o financiamento Às vezes você vai comprar uma casa Deu certo Às vezes você tem um namoro Deu certo Você está calibrado pra isso Mas a gente fica forte Quando a coisa dá errado E você consegue prosseguir Cara, tudo na minha vida Deu errado desde cedo O que eu estou fazendo de errado? O que você está fazendo de errado É que você está gourmetizando demais É muita gente na internet Tentando ensinar a fazer de tudo E hoje tem de tudo na internet Eu vou falar de estudo Mas tem de tudo Chega a irritar Pô, Evandro Estou estudando errado Lógico que você está estudando errado Abençoado Porque eu já te falei Separa duas matérias por dia, cara Assiste a sua aula com calma Você não vai conseguir Bater o curso inteiro Em oito meses Você demora, cara Oito meses você roda as matérias Mas até você captar o negócio O negócio demora Demanda tempo Demanda mais de um ano Às vezes dois Às vezes dois anos e meio Três Não, eu quero passar rápido Então vai fazer concurso Pra porra da prefeitura Que é uma merda Que você vai ganhar mil e poucos reais Cara, você vai ser o que? Você vai trabalhar pra ganhar mil e trezentos reais? Tá maluco? Todo cara vitorioso Incentiva todo mundo a vitória Todo derrotado Puxa você pra baixo Isso é normal Ou você acha que o seu amigo Que ganha seiscentos e oitenta reais Novecentos e quarenta reais Mil e trinta reais Que trabalha num lugar escroto Vai querer ver você ganhando dez mil Não vai, filho O nome disso é inveja O nome disso é que existe mesmo esse troço Qual é o sonho? Vocês estão vendo aqui Que também tem muito isso O que você tem que priorizar Às vezes nós priorizamos muito mais As amizades Os colegas Do que o próprio estudo Então é importante ter esse foco É importante focar no estudo Às vezes nós criamos pessoas ao nosso redor Ao nosso lado Que elas nos motivam a não Elas nos motivam a não nos motivarmos a estudar A alcançar os nossos sonhos É uma coisa que demora Às vezes a gente pensa Ah, está tão longe Não está longe Gente A gente tem que construir agora Para diminuir a nossa caminhada Sua chegada Vamos para a página oito Sua chegada ao nono ano de ensino fundamental Traz muitas dúvidas Sobre seu futuro Provavelmente você já se pegou Em algum momento Refletindo sobre como será a sua vida adulta Idealizar uma profissão É algo cada vez mais comum De ocorrer na sua idade Tudo isso se justifica Porque no próximo ano Você estará cursando o ensino médio E a preparação para a vida profissional Será ainda mais intensa E direcionada ao mercado de trabalho O Ítalo está aqui Faltou o Ítalo hoje, né gente? Dúvidas e incertezas sobre essas questões Não são exclusividade sua A maioria dos jovens de sua idade Possui as mesmas inquietações Ainda que nem todos compartilhem Com colegas e amigos Daí surge a sensação De que tudo isso É algo que ocorre apenas conosco Nunca com os outros Um dos aspectos importantes Da escolha profissional É aquilo que nos Que nossa profissão Permitirá realizar no futuro Outro É o que nos move Outro Outro É o que nos move A esse caminho Essa é uma questão Bastante complexa Pois temos nossas perspectivas E também Lidamos com as perspectivas Das pessoas Mais próximas Como nossos familiares E amigos Isso é o que o cara falou No vídeo Aqui a gente tem Um degrau Dificuldades Amizade Superação Determinação Aprendizagem E resultados Só é interessante A gente vê que a questão Da amizade A amizade certa Amizade que está Na mesma vibe Está na mesma sintonia Que a gente Ela tem a mesma perspectiva De mundo De estudo De vida Acadêmica Que a gente Que nossa Ela vai crescer Junto com você E não que ela venha te puxar A outro caminho Que não seja O dos teus sonhos Gente Toda pessoa que não sonha com você Se não está sonhando com você Se ela não É Se alegra Quando Com A sua rotina De Com os seus sonhos Se ela não se alegra Com os seus sonhos Ela não é sua amiga Pode ter certeza disso Porque o seu amigo O verdadeiro amigo Ele sonha com você Ele acredita em você Ele acredita no seu sonho Ele acredita que você Pode chegar Ele acredita no seu potencial Ele é a gasolina Da sua motivação A motivação Pode acontecer De várias maneiras De duas maneiras De várias maneiras Deixa eu ver aqui Maria Lu, você pode ler? Pode ler Aonde? Primeiro parágrafo Da página 9 Você já percebeu Que é comum Temos melhores resultados Nas disciplinas Com quais Temos afinidade? A resposta Pode estar na motivação Quando gostamos De um assunto De um assunto Estudá-lo Costuma ser mais agradável Assim a motivação É o próprio prazer De vivenciar Aquele conteúdo Logo quando Somos impulsionados Por fatores internos Tais como Nossos gostos E interesses Trata-se de Motivação intrínseca Pode continuar Por outro lado Quando não temos Muita afinidade Com a disciplina Tendemos a estudá-la Para obter Um resultado Satisfatório E evitar Uma reprovação Ou mesmo Pela necessidade De utilizar Aquele conteúdo Futuramente Em sua vida Pessoal e profissional A motivação Nesse caso Consiste Em obter Recompensas Precorrentes Do estudo E evitar Punições Quando O que nos Impulsiona São fatores externos Como obter Uma retribuição Por um bom Desempenho Ou evitar Uma consequência Negativa De certa ação Ela é chamada De motivação Extrínseca Maria Lúcia Tua motivação Para pintar Ela vem De onde Ela vem A tua Maria Lúcia De onde Vem a tua Inspiração Para pintar Aqueles belíssimos Quadros Maria 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 Lúcia Tá me ouvindo? Tá ligadíssimo Tô ouvindo Tô ouvindo De onde É que vem A tua Motivação Para pintar Teus quadros? Pelo Apoio Dos meus pais Porque eles Sempre me incentivaram A A pintar A motivação Dos teus pais Muito bom Outra pessoa Para ler Pode ser a Sara Sarita Pode ler Pode ler Não, hoje não Amanhã você lê Amanhã sábado Joana R.A. Joana A Joana Sempre me aliu Outro aspecto Importante Para nossa motivação É a avaliação Que fazemos Da tarefa A ser realizada Desafios São motivadores Sim Mas existe Uma medida Certa Nem mais Nem menos Isso porque Diante de uma atividade Avaliamos as reais Chances de sucesso E o esforço Que precisamos Despender Assim Se o indivíduo Se depara Com a tarefa E avalia As possibilidades De sucesso São muito São muito Remotas Outro mais baixo Provavelmente Se sente Entediado Mais rápido Continuo Pode Não, não Vai terminar Então pronto Toda vida que nós somos Expostos A desafios Que nós já Tratamos Já trilhamos Para nós É bem mais fácil Executá-lo E se torna Até desmotivador Fazer Alguma coisa Por outro lado Também Quando nós somos Colocados Em esportes A um nível Bem mais complexo Do que nós já estamos Acostumados Muitas pessoas Também Se desmotivam A fazer E é aí que Começa a vir Aquela dúvida É impossível Não, eu não vou conseguir Eu não consigo Para mim É impossível E às vezes Nós criamos Barreiras Em persílios Mentais Que abalam O nosso desempenho E interrompem A nossa criatividade Interrompem O nosso bom desenvolvimento Nas atividades Isso vale para tudo Vale para a vida social Vida profissional Vida amorosa Para tudo Gente, isso vai para a vida É coisa que nós precisamos realmente Gente, não mais É só isso Beijo no coração de vocês Até a próxima aula E aí Obrigado.